Percorreremos os mares do mundo e então, ao final, gritaremos com força E quando seu coração despertar, poderá enfisarpar pra bem longe daqui Já não seguimos um mapa, só a intuição É o que sempre guiou essa tripulação Que navegará até o limite entre o céu e o mar E sei que no fundo do mar existe uma aventura sem final Imaginar o que acontecerá pode animar e te emocionar Percorreremos os mares do mundo e então, ao final, gritaremos com força E quando seu coração despertar, poderá enfisarpar pra bem longe daqui O que eu sinto azarpar quando entro no mar Eu não quero esquecer e nem deixar pra trás Pois sei que assim, o medo não me afeta nunca mais E nem o calor vai parar esse ritmo que chegou no coração Corra o risco e conseguirá que essa aventura chegue ao final Encontraremos tesouros por todo esse mundo e então, celebrar alegria E gastaremos com festas que celebraremos sem parar Navegando no mar A vida é arriscar, cuidado pode ser letal Mais um você será Sua viagem chega ao fim O mundo pirata é assim To the west, to the east Me encontrarei, desaparei, irei direto ao One Piece Guarda seus sonhos no coração Então deixa o temor Corre e puxe as velas Se deixas que o vento sopre sua brisa E calor pode zarpar pra bem longe daqui Encontraremos tesouros por todo esse mundo e então, celebrar alegria E gastaremos com festas que celebraremos sem parar Navegando no mar